E aí pessoal, eu sou o Gabriel e gente, é o seguinte, eu estou aqui em mais um vídeo de Minecraft, mas dessa vez galera, eu estou aqui com o mapa que basicamente eu e o Eduardo vamos ter meio coração pra passar vários desafios. Eu já gravei esse mapa uma vez no meu outro canal e meio que eu passei muita raiva, eu gravei junto com o Stade que a gente passou muita raiva nesse mapa. Então eu, junto com o Eduardo, vamos passar raiva aqui. Eu não vou passar tanta raiva porque eu já sei bastante coisa, mas eu vou deixar o Eduardo ir fazendo aqui. Bom, tem um livro de regra aqui, oi. Eu sou super calmo, sou a pessoa mais calma que eu consigo conhecer. Eu também era nessa época, até conheci esse mapa. Entendeu? Esse livro é de quem? É do criador do mapa, só que tipo, meio que não tem nada que ajuda a gente aqui porque tá em inglês e ninguém fala que é em inglês. Eduardo, eu quero que você repare nessa casinha aqui, repara na casinha. Ah, reparei. Repara na casinha. O que que é isso aqui? Mar... E o que que lê na frente? Eu não sei. O que que é que é o Mat? O que que você acha que é isso aí? Ah, se não, tem um tanto de bloco, não sei. Marvore? Aumenta o Shake. Aumenta o Shake, o Eduardo. Aumenta o Shake. Deixa eu ver, aumenta. É um Marvore gigante! E se você olhar aqui, se você vai ter assim que olhar aqui, ó, é a casa que a gente tá ali. Então, é, basicamente, a gente somos formigas nesse mapa gigante, vamos ter que tentar sobreviver e passar por vários puzzles. E quem perder menos a vida, ganha meio que um desafio. E você já tem menos uma. E eu já vou começar aqui já, Eduardo. Estão entendendo tudo, o Salvar nem cortou toda. Cadê você? Sacanagem, cadê você? Cadê você? Eu tô pulando aqui um negócio. Cadê? Aqui, ó, vem aqui, ó. Aqui é a gente que começa. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Calma aí, me espera aí. Me espera chegar aí, Gabriel. Não, pega! Peguei no último segundo! Vai, Eduardo, eu vou passar aqui primeiro. Vamos passar meio que uma corrida pra ver quem passa primeiro. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, já que você tá com o usado, eu vou deixar você aí passando. É, fica lá também comigo lá. Ele realmente foi. Eu sabia que você ia bater. Eita, pega. Eu vou fazer o seguinte, então. Já que eu já joguei esse mapa, eu vou deixar você mais ou menos tentar descobrir como que vai ser isso aqui. Aqui tem uma porta gigante, tem uma... É uma escada dentro da escada. Boa. Sim. Você... Você não lembra não que a gente tava no... No negócio? Cadê você, Eduardo? Vem aqui, ó. É que tá tudo gigante. Eu tô aqui, eu tô aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá me vendo aqui? Ah, é Sun Chief aí na coisa aí? Cadê você? Oxe, você sumiu? Ué, eu tô na escada. Ô, lagou aqui, velho. Lagou aqui. Tá vendo que você saiu do mapa? Tá, quando você voltar aqui, você percebeu que tem duas escadas no... Não viu? Sim, sim, sim. Tá na hora aqui, não. Você vai na... Na escada da... Da esquerda. Da não, da direita. Sobe aqui, vai ter meio que um negocinho com... Ah, eu morri de queda. Tá vendo porque que eu passo raiva nesse desse mapa? Eu sou calmo, Gabriel. Eu não vou passar raiva. Vai, você vai. Eu já joguei esse mapa e eu passei aí, ó. Eu tô ficando bravo já. É porque, tipo, é meio coração. Qualquer daninho que você toma, já era. É isso. Isso é ruim, né? Ah, eu desci pra mim na escada errada, velho. Ah, eu nem fui errando. Desci na escada errada. Tá bom. Eu vou aqui na... Na escada aqui. Eu vou fazer no par de cu que você não pode fazer. Porque você não tá no mapa. Entra aí. Onde que eu vou? Chega aí, ó. Vem cá. Eu só abri a escada aqui, ó. Vem cá. Ah, então, Gabriel. Você morreu duas vezes. Eu morri em uma. Gabriel, não me mata, pelo amor. Senão... Eu não vou. Ó, não vem o seguinte. A gente não pode se bater. Entendeu? Aqui, agora? Vem me seguindo aqui. Vem me seguindo. Como que foi isso eu subi aqui? É isso, velho. Cuidado, cuidado. Não pula isso. Desculpa. Você tá vendo que até o vidro aqui tem, ó? Você caiu? Não, chora. Que se você ia cair daqui? Tá vendo o negocinho de CD? Lembra lá de cima que tinha isso aqui, ó? Dentro da casa, o negocinho de CD? Aqui, ó. Desce aqui, ó. Acho que... Mano, que topo esse mano. Eita, Eduardo. O quê? Acho que eu tinha que ter pego o livro. É, então, né, Gabriel? Eu vou lá buscar o livro. Eu vou lá buscar o livro. É, pega... Você não pode mudar um TP, não? Vamos fazer assim, então? Vou mudar o TP? Não, só que não é esse livro aqui. Senão vai ser cinco anos pra você descer de novo, né? Tá, vai barra TP do nada. Tô aqui do nada. Aqui, ó. Basicamente, do nada. Toma o livro e você tente fazer. Pra você ver como que é passar raiva. Agora você vai passar raiva. Tenta fazer. Tem que fazer essa combinação que tá aí, ó. Sabendo essas quatro coisas que estão aí? Você descobrir quais desse botão aqui vai mover os Arlan de cima e fazer essa combinação. Mas eu não morro. Não, você não morre. Vai, vai apertando aí. Amarelo. É fácil, Eduardo. Eu demorei um ano pra entender, mas é fácil. É muito fácil. Ah, ele já entendeu? Que cara idiota, velho. Você não entendeu, não? Não. Me dá aqui o livro. Me dá aqui o livro. Olha, eu vou passar isso aqui pra você. Aí, já... Ih, fez errada. Agora é o amarelo. Qual que é o amarelo? É, você sabe que você é o amarelo. Calma aí, Gabriel. É... Eduardo, uma dica, uma dica aqui, ó. Isso, vai assim, ó. Tá, mas e o vermelho? O vermelho é o primeiro. Deixa tudo... Deixa tudo de... É de uma única cor. Tudo de uma única cor. Ah, calma. Tá, qual... Qual que é o primeiro que tem que ficar aqui? O primeiro é o vermelho. O vermelho é esse aqui? Bota o vermelho aqui, ó. Faz o seguinte aqui, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Aí, agora você muda o outro. O segundo é o azul. Agora você coloca... Boa. O outro é o quê? Verde? Verde é esse aqui, ó. Amarelo é esse aqui. Ah, agora você fez besteira. Agora você fez besteira. Calma aí, me explica como funciona. Me dá o livro, me dá o livro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Me dá o livro. Você é muito leado. Cadê o livro? É dessa combinação, mas do lado ao contrário. Vermelho. É vermelho. Vermelho até aqui? Ó. Ó, dá, dá, ó. Fazer isso aqui pra você. Pra você ser muito burro. E tem muita coisa que eu tô fazendo ainda, ó. Até aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Tá vermelho. Agora é azul. Qual desse que é o azul? É esse aqui, né? Uhum. Não, esse aqui é amarelo. Deixa eu botar verde aqui. Vermelho. 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 Agora, qual que é o azul? Esse. Esse é o amarelo, Eduardo. Ele apertou no mesmo botão de novo. Calma, deixa eu ver qual que é o azul. O azul é esse aqui, ó. Já descobri qual que é o azul. Tá, limpa aqui tudo. Mano, não entendi, velho. Isso nem tá me deixando com a ave. Não deixando é confuso. Confuso? Ah, eu cliquei no mesmo bagulho. Um. Dois. Deixa eu ver qual que eu tapar aqui agora. Um. Dois. Não, aperta. Três. E aqui. O azul é esse daqui. Não, o azul é esse. Ah. Dois. Três. Quatro. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Agora azul. Aí, pronto. Depois vem verde e amarelo. Pronto. Que toma. Entendeu? Eu gostei. Ai, ganhei o botão. Ganhei o botão. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. O botão é esse point no diamante bloco. Tem que achar o diamante de bloco. Diamante bloco? É, o bloco de diamante. Tem uma descida aqui? Ih, eu não sei não, menino. Tá, tem aqui. Aonde que é o bloco de diamante? Tem que procurar. Vamos ter que achar o bloco de diamante. Tá em algum lugar no mapa, entendeu? Ele tá depois da porta, eu acho. Você tinha visto já o bloco de diamante? Não, mas eu acho que tá pra lá. Então, vamos lá, né? Quase que eu morri. Eu vi, eu vi, eu vi isso aí. Mentira, vi nada. Tá, dá uma olhada. Tá, vou te ver pra cá. Mano, isso aqui tá me deixando confuso. Nem que tá me deixando com raiva. Não, na época me deixou com raiva. Porque eu não tava entendendo nada. Aqui é o bloco de diamante aqui, no coelho. Boa. Ativa. Pega o coelho, tem que pegar o coelho. Tem que pegar o coelho. Mas não dá. Aqui, ó. Pega o coelho. Vai, Eduardo. Sem bater. Sem bater. Pega o coelho. Pega o coelho. Vai lá, vai, Eduardo. Nossa, esse coelho tá fugindo, velho. Ele é chato. Pegamos. Isso, ganhou o pé na guarda. Vai rápido, ó. Bota a pena na mão. Ó, agora isso. Eu tenho um botão também. Você tem um botão? O que que o botão diz? Só botar uma mão em cima dele. Play, sinta, gold, block. Deve achar o golden block. Bloco de ouro. Vai pra aí que eu vou por aqui. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Nossa, pior que eu não lembro, Eduardo. Eu joguei só pra você. Eu não lembro onde fica. Achei, aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Bota aqui. Aqui, aqui, aqui. Bota aí e aperte. Ah, agora a infestação do slime. Eu lembro disso. Ali, ó. Basta. Vamos lá, vamos lá. Vamos batar o slime. Vai, Eduardo. Me ajuda. Pra quê? Pra eu não morrer. Meu Deus, mas a gente mata. Não, esse aqui não mata, não. Mas a gente pode matar eles pra eles não ficarem enchendo o saco, entendeu? Eles são uma infestação. O que que você acha que é pra gente fazer agora? Não, quebra o bloco. Não, quebra, não, quebra, não, quebra, não. Não? Não, olha ali em cima, Eduardo. Tá, e agora? Agora me segue, vem. Você tá aí. Ah, não. É, isso mesmo. Negócio de slime, parkour. Ah, não. Vem cá, você vem aqui. Isso é horrível, Gabriel. Aperta no botão amarelo. Aperta no botão amarelo. Eita. Caraca, eu fiz um challenge aqui. Acabei de completar um bagulho aqui de challenge. Também. E aí, Eduardo, o que você acha que vai acontecer agora? Deixa que eu vou primeiro, vai. Já fui, meu querido, já fui. Já cheguei aqui, já tô todo poderoso aqui. Cuidado pra não explodir o chão quando você cair. Ai, graças a Deus. Tá, tem um bloco aqui de coisa. Esmeralda de bloco. Checkpoint. Aê, marca o checkpoint aqui, Eduardo. Aleluia. Tá, vamos ver. Vamos entrar aqui dentro agora. Oi. Tô com medo de cair. Tô com medo de cair. Não, só ir do lado do cantinho da parede. Sem que encostar na parede. Quase caiu aí, né? Certo? Falei que você ia ter medo de cair. Não, é. Ih, tá subindo na árvore. Ih, Eduardo. Tá subindo na árvore, não tá? Tô. É porque eu caí lá embaixo. Você morreu? Ih, Eduardo. Que tal você morrer mais uma vez? Não, não tô afim, não. Obrigado, tá, Gabriel? É uma experiência muito boa pra uma pessoa que, tipo, morre pouco no Minecraft. Mano, é 50 mil escadas? Ih, Eduardo. Acho que eles veem aqui pra cima, mas se eu não me engano, é lá embaixo. Tá zoando? Não, eu morri. Não, mas eu não matei, não. Eu morri mesmo. É. Nossa, aqui vai ferrar, Eduardo. É aqui embaixo, é aqui embaixo. Nossa, é muito ruim aqui. Eu lembro dessa parte, eu lembro dessa parte. Ah, eu não consegui não subir. Eu buguei. Gabriel, contigo. Não, eu buguei. Morri. Tá na água? Na água, na água, na água. Morri afogado, na água. Tem que descer lá e fazer o quê? Tem que descer e ver aqui, ó. Cantinho aqui, ó. Já, já vem aqui comigo, ó. O negócio que eu não tava conseguindo subir, velho. Eu não tava conseguindo subir. Nossa, o problema de problema chegar ali, Eduardo. O problema de problema chegar ali. Não! Quase que eu consegui. Conseguiu? Acho que eu tenho uma ideia, Gabriel. Você conseguiu? Não, Gabriel, não vai ter coisa desse aqui, ó. Aí, boa, boa. Vamos vir aqui, vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Eu passo, eu passo, eu passo, eu passo. Eu passo, eu passo, eu passo. Vou passar, vou passar. Vai, Eduardo, vai, Eduardo. Morri. Meu Deus, morri. Meu Deus, passei! Vê, vê se tem um botão aí. Vê se tem um botão de lápis... Tem um lápis lazuli. Tem um bloco de lápis lazuli aí? Aê, level 2, passamos, passamos, passamos. Passamos pro level 2. Cadê você? Cadê você? Tô aqui em cima, tô aqui em cima. Ué, eu tô aqui embaixo. Se mata aí, se mata aí, doido. Não, mas... Eu tô embaixo da casa. Tá embaixo da casa? Calma, quer ver? Acho que é um baú isso aqui, calma. Vou abrir aqui. Cadê você, Gabriel? Acho que você tá no lugar errado. Gabriel! Eu tô aqui no... Por que você... Eu tô no baú. Eu tô no baú. Ah, você já passou? Eu teria que apertar também, só que eu não vou apertar, não. Ah, você passou. Vê, vem, desce aqui, ó. Você já passou, não passei, não. Vou dar essa pontinha aqui embaixo, porque... Eu não sou trouxa, né? Ó, você lembra que é um pouco mais complicado, Eduardo? Dá essa pontinha aqui, ó. Essa aqui é um pouquinho mais complicado. O que eu tenho que fazer? Agora eu vou deixar você fazer, mano. Como esse aqui é chato, muito chato, eu vou deixar você fazer. Mas eu preciso ter uma ideia, tipo... Ó, primeiro, vem cá, me segue. Eu não tinha... Você acha que na época que eu coisei eu tinha ideia do mapa? Eu me virei de sozinho. Mentira, o Static me ajudou. Ah, toma aí, trouxa. Toma aí, trouxa. Ih, você sabe aí? Eduardo, você... Não! Não fala nada, não, tá bom? Do poço lá, do... Do negócio das... Você tá vendo aí que tem o bagulho de bruxa aí, né? Ah, mano, eu não consigo pular, velho. Por algum motivo eu não tô pulando, mano. Por que eu não tô pulando? Tem que entrar aqui dentro? Tem que girar isso aí, Eduardo. Tem que fazer o seguinte. Ah, é aqui embaixo primeiro. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Aí vai ter que achar um potinho, um balde d'água, se eu não me engano. Ou um potinho com água. Aqui no mapa. Deixa eu dar uma olhada por aqui, não tem nada. Porque vai abrir um parco ali depois pra gente fazer. Hum, acho que não é aqui, acho que é aqui dentro. Deixa eu ver se tem no baú. Dá uma olhada. Ah, tem aqui no baú um potinho, Eduardo. Você nem pegou o potinho. Ah, você não me avisa, né? Tá. Aí a gente tem que fazer o quê? É encher o caldeirão, depois mexer o caldeirão. Isso aqui eu não sei o que é. Ah, tem que matar os potes de encantamento. Isso aqui eu já sei o que tem que fazer. Mas olha aqui, vai. Sobe aqui, sobe. É se eu conseguir pular, né? Porque o meu bicho não pula. Por algum motivo ele não tá pulando. Ah, eu tô subindo aí, tô subindo aí. Ah, eu cliquei em um botão aqui, mas não fui pro lugar nenhum, não. Tá, eu tenho que girar. Ah, agora foi. Aqui, ó. Aqui, Eduardo, ó. Faz o seguinte. Vai você. Deixa que eu faço. Não, vai você, vai. Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. Não, vou fazer. Me segue, vem. Ah, Gabriel. Você tá vendo que eu tirei a... Fica lá em cima, fica lá em cima. Sobe lá. Vai lá no caldeirão. Calma aí, deixa eu chegar aqui. Você tá vendo o fundo do caldeirão aí? Não. Você morreu. Aqui, ó. Você tá vendo? O caldeirão lá. Vem aqui, Eduardo. Vem aqui, ó. Rapidinho. Lá o caldeirão não tava vazio? Coloquei a água nesse caldeirão pequenininho aqui dentro. Vai lá ver agora. Vai lá ver agora. Ah, e agora? Agora você vem aqui, pega esse potinho, enche lá de água e dropa aqui pra mim. Agora dropa aqui pra mim. Só que eu quero pro direito e dropa aqui pra mim. Dropa aqui pra cá pra não cair. Toma. Eu jurei que ia cair lá embaixo. Eu jurei que ia cair lá embaixo. Eu não tô nem zoando, tá? Vamos descer aqui. Ah, eu morri de novo, mano. Eu sou horrível. Mano, eu sou horrível, velho. É por isso que eu passo raiva. É por isso que eu passo raiva. Você tá jogando pela primeira vez, tá com 6 kills. Eu tô com 10 aqui. Eu tô jogando pela segunda. É, então, né, Gabriel? Vai, pega ali, vai. Se fosse pior aqui, eu não queria. Vai, agora pega, traz aqui. Né, você quer levar lá agora? Não, vai lá, leva lá. Trabalha na equipe, o mais rápido. É, fica olhando aí, fica olhando aí o caldeirão. Tô vendo. Eu posso pular aqui? Ah, se eu pular aí você não vai ter como sair. Talvez agora você tenha como sair. Não, e agora? Agora você tem que mexer o caldeirão aí, o grandão. Como? Com magia. Tô brincando aqui, ó. Ensinar como mexe aqui, ó. Isso, exatamente, ó. Não! Você morreu? Você também morreu? Não, não pode fazer capirna na mão. Não, não pode fazer ao mesmo tempo. Vai, vai, vai primeiro, vai. Consegui. Você queria me derrubar, né? Filha da mãe, que otário. O cara otário. Oi, Gabriel. Você chega aqui e ocupou todo o espaço do negócio. Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá. E agora? Aqui? E... Vale entender, né? Ah, mano. Não. Deu, deu pra mim, deu pra mim. Deu, deu, deu. Galera, vocês viram ficando por aqui. Já deu 18 minutos aqui. Eu tô com raiva já. Você tá com raiva não? Você tá bem? Não, eu tô bem. Eu falei... Até o que a gente terminar esse mapa, você vai ficar muito, muito pistola. Eu prometo. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso queira, a segunda parte desse mapa, comentem aí, que isso é muito importante. Faça no canal do lado, que isso também vai estar muito importante. Vai estar parecendo o carrezinho do lado. E, galera, eu vou nessa. Valeu, falou, fui, tchau! Tchau!